Vai! Agora então, o exercício lombar supra. Vai! Apelidado de dama de ferro para as mulheres. Primeiro ela vai trabalhar a flexibilidade, vai agarrar na barra lá de trás, trabalhando a descompressão dos discos intervertebrais e flexibilidade da musculatura lombar e glúteos. Agora então, a força. Sobe, solta o ar, vira a mão, desce, puxa o ar, olha para trás. Então agora ela está fortalecendo glúteos, posterior de coxa, lombar e a musculatura torácica paravertebral, os eretores da coluna, que são os antagonistas do abdominal. Então é fundamental o trabalho da musculatura agonista e antagonista como correção postural, prevenção e reabilitação de lesões. Além de emagrecimento, aumento da massa muscular e aumento da performance atlética. E agora o abdominal supraumbilical no equipamento multitraining. Primeiro então é trabalhada a flexibilidade da coluna, proporcionando uma descompressão dos discos intervertebrais e flexibilidade da musculatura peitoral e abdominal. E agora a força. Agora então, é o trabalho de força. Sobe, solta o ar, desce, puxa o ar. Biomecanicamente falando, é o melhor exercício abdominal supraumbilical do mundo. Porque biomecanicamente nenhum outro exercício proporciona um torque muscular que esse exercício proporciona. É muito intenso, muito forte e o resultado é excelente. E agora então, o exercício Mule Maravilha no equipamento multitraining com o objetivo de fortalecimento dos extensores do tronco e do quadril glúteos, bíceps femoral, lombar. É exatamente o contrário do abdominal infraumbilical. Então é fundamental trabalhar a musculatura agonista e a musculatura antagonista. E agora então, o abdominal infraumbilical. Parou. Um, dois, três, quatro, cinco. Baixou. Perfeito. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco. Excelente. Muito bem. Melhor abdominal infraumbilical do mundo. Provenente da ginástica olímpica. Aplicado aqui no programa multitraining. Vai. Boa. Fica. Respira. Excelente, excelente. Quinze segundos ou mais. Olha aí que bem. Perfeito, perfeito, perfeito. Essa é a parada de mão, o handstand aqui no programa multitraining. Vai. Para e fica. Ficou? Boa. Fica, fica. Fecha a perna. Respira. Muito bem. Excelente. Foi. Marca bem. Parou. Vai. Fica. Fecha as pernas. Vai de novo. Para, fecha a perna. Fica, 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 fica. Boa. Excelente. Muito bem. Vai. Foi. Boa. Subiu. Esse, então, é o exercício muscle up na barra baixa do equipamento multitraining. É um exercício educativo para a execução do muscle up na barra alta. Fecha. Vai. Boa. Perfeito. Muito bem. Foi. Virou. Fecha a perna. Muito bem. Esse é, então, o abdominal. Quatro lados. Dinâmico. Com o bastão. Vai para lá e vai para cá. Aqui ela está trabalhando os quatro lados do tronco. Lombar, abdominal e a parte lateral, o abdominal oblíquo. Solta o ar, puxa o ar. Esse, então, é o abdominal quatro lados dinâmico com o bastão. E aí E aí E E E E E